Muito bem pessoal, estou aqui no stand da Epson com o Eduardo, que é o consultor técnico da Epson Vou apresentar duas impressoras para vocês que queiram trabalhar com gráfica rápida, tá certo? Se você quer entrar nesse ramo de gráfica rápida, para tinta pigmentada, não tem nada a ver com corante, tá? Temos a solução aqui que é a Epson Suricolor P800, quantos cartuchos ela tem? A Epson, são nove cartuchos, mas você acaba utilizando nove cartuchos, mas você acaba utilizando oito no processo de impressão Sendo que você pode utilizar o Mate Black e o Photo Black, dependendo dos arquivos que você for imprimir Nove cores pessoal, e tem o cinza, não é isso? É, a máquina dela comporta quatro pretos Mate Black para impressões Fine Art, Photo Black para impressões fotográficas E acompanha o Light Black e o Light Light Black, para você conseguir fazer um alto degradê de cinza Para conseguir ótimas impressões O Eduardo já está aí exausto, né? O último dia, né Eduardo? Quase sem vai já, mas... Vamos dar um pouco de confiança para ele, hein? Mas estou me esforçando Ó, cinza, todo mundo reclama que não consegue, né? Graças a esses quatro tons aí, né? Esses quatro tons de cinza, a gente consegue ter uma ótima qualidade de impressão Atingindo uma alta quantidade de cor, quase 98% no Pantone Muito bom mesmo, graças E essa aqui, a P800, tem um modelo menor que a P600, tem menos cores, é isso? Na verdade, ela tem mais cores Mais cores? Porém, ela é voltada para um outro segmento Essa máquina aqui, devido ao degradê de cinza É voltada para fotógrafos que gostam de fazer Fine Artes Grandes quadros, preto e branco, cinza, etc Aquela máquina ali, é para quem quer trabalhar com fotos mais finas Cores com mais... Cores mais bonitas, mais gostosas Que chamem mais atenção Por isso, você vem com uma gama de cor maior Para atingir esse público A diferença também, Eduardo, é o tamanho, né? Ali é uma A3? Isso Aquela imprimou um A3+, no máximo Super A3? O Super A3, desculpa E essa é um Super A2 Aquela ali, a minha produção, você imprimiu CD e DVD CD e DVD? Pô, legal Justamente, ó, para gráfica, rápido, pessoal P600, depois eu dou um close aqui para vocês Então, pessoal, essa aqui é a P800 Ela vai na largura máxima de 45 até 60 cm de comprimento, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês Tem como a gente fazer uma impressão aqui? Aí você vai ver a definição, tá certo? Vou dar um close aqui bem legal para vocês Lembrando que a P600 tem impressão em CD e DVD também Bom, Eduardo, essa impressão que está saindo aqui agora Qual seria mais ou menos o custo? Eu não gosto muito de falar aqui no nosso canal Porque a pessoa pode ver daqui 2, 3 meses, 2 anos, né? Ok Mas hoje, aqui na feira 6 do 6 de 2016 Quanto está saindo mais ou menos o custo disso aqui? Mais ou menos R$13,50 R$13,50? R$13,50 Digamos aqui que é um A3, né? Que a gente está imprimindo Isso, um A3 com praticamente 90% de cobertura Nossa, está lindo Estou excluindo apenas as bordinhas Muito bem Então, mais ou menos R$13,50 o custo dessa imagem impressa Ah, uma pergunta bem interessante Eu fiz um review da impressora L1800 Ok E ela tem a opção da gente imprimir 100 imagens Essa P800 e P600 também tem? Com certeza Ah, legal, hein? Porque se vai trabalhar com fotógrafo e gráfica rápido O pessoal vai fazer o cartaz inteiro, né? Todas as opções do driver que tem na L800 Aqui tem e mais um pouco Hum, bem voltada para a parte fotográfica mesmo Bom pessoal, é isso Espero que você tenha entendido O Eduardo aqui nos deu atenção Ok P600 e P800 aqui da Epson Com tinta pigmentada Para quem quer trabalhar com gráfica rápida E aí para os fotógrafos também, não é isso? Fotógrafos em geral E aí se você quiser saber o valor dessa belezura Você pode procurar aí os revendedores da Epson Não é isso Eduardo? Isso mesmo Temos revenda em todo o estado de São Paulo No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Nós estamos com a Amazônia Na região do Neste Dificuldade na fome Beleza então Obrigado pela atenção, hein cara É isso que foi a importação Valeu mesmo Valeu mesmo, hein cara Desculpa